A alteração da lei de TV por assinatura, a lei 12.485, neste momento, é muito importante porque acaba com as restrições de propriedades cruzadas entre as empresas de telecomunicações, de rádio difusão e as produtoras de conteúdo. Com isso, vamos criar um espaço, neste momento, para grandes investimentos e também para uma nova competição em matéria de conteúdo nos sistemas de distribuição por streaming. A nova tecnologia da quinta geração, 5G, que acaba com as limitações de velocidade e de retardo, de latência, é muito importante porque gera um novo momento para a plena comunicação e utilização destas tecnologias de streaming, como são chamadas.